E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kayce John, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série Invadindo o Mundo dos Amigos aqui no MCP Já vou pedir aquele seu apoio maroto, deixando um likezão aí embaixo Que é super importante pra ter mais episódios e invadir mais mundos E também, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido agora a se inscrever Clicando no botãozinho vermelho aí embaixo e marcando o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Um aviso super importante, se você ainda não está sabendo No dia 23 de março, eu vou começar a fazer live todos os dias na Nonolive E todos os dias que eu fizer live, vai ter sorteios de gift card, tá galera? Todo dia, um gift card diferente, onde você vai tendo a possibilidade de ganhar o Minecraft PE original Então corre lá, me segue, o link vai estar aqui na descrição E também no primeiro comentário fixado Só você baixar o aplicativo pro Android e tá me seguindo procurando Cassilds lá na Nonolive, fechou? Mas vamos lá galera, pra quem não sabe como funciona É só você mandar a sua gamertag pra mim nos comentários do vídeo Ou no meu Twitter, que eu vou estar te adicionando E também adicionar a minha gamertag Cassilds com 4 E aí eu vou fazer invasões sem vocês saberem E tá aí né, conhecendo o mundo de vocês, tá? Então eu vou tentar invadir aqui o mundo de algum amigo E já voltamos! Uou galera, voltem aqui Mano, eu encontrei um mundo muito louco Mudou minha textura, mudou tudo Olha só como que tá isso daqui Tá muito fera Eu já tô vendo o nickzinho lá na frente Correndo Será que o nosso amigo está aí né, online ou está FK? Vou mandar um oi aqui Oi! Será que ele vai conseguir ver? Ou ela? Não sei quem é né Se é menino, o nome é G-O-N-I O que? Ah não Tereza Oxi, o que que é isso? É a K Tereza, mano Você de novo tentando me trollar Como assim velho? Pera aí, deixa eu chegar perto dela Porque ela vai ver meu nick Ou ele, não sei É Oi Será que ela não tá conseguindo ler? Ah, você criou uma conta com o nome da K Não! Não, é a K Meu Deus do céu! Já falei pra você parar com isso Meu Deus galera! E agora? Calma Calma, você consegue ler o que eu escrevo? Meu Deus! Caraca! Ela ainda colocou isso igual dela Mano, eu tô sendo espancada aqui galera Ela tá me julgando de Tereza Não sei quem é Tereza Socorro! Meu Deus! O que tá acontecendo aqui? Jesus me salva Mano do céu! Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Oi Mano, eu acho que ela não tá conseguindo ler galera Que eu escrevo Consegue ler? Sério Tereza Tá chato isso já Mano, eu acho que ela tá achando Que é alguma amiga dela Que tá tentando trollar ela Véi, eu não tô entendendo Cinco vezes que você me What? Meu Deus! Ela tá vindo atrás de mim Calma Calma galera Pera aí Deixa eu ver se eu encontro Uma placa aqui Pra eu mostrar Ai meu Deus Ai meu Deus Calma, calma, calma Calma Vem cá, vem cá Aqui ó Tem uma placa aqui ó Uma placa, uma placa Uma placa Por favor, placa Não me bate Por favor, por favor Meu Deus galera Socorro mano Meu Deus Calma Uma plaquinha Pra casinha O que você quer? Placa Ela não tá vendo o que eu digito Ai, ela conseguiu Boa, boa, boa Deixa eu colocar aqui ó Eu estou falando há um tempo Mas não sai Xiii Olá, olá, olá Será que ela consegue ver agora? Meu Deus Será que vai responder? Galera, eu tô com medo Véi Tô com muito medo Ela parou Mano Amiga Amiga Ai meu Deus Eu tô muito preocupada Galera Porque ela tá achando Que eu tô trolando ela Modo do próprio jogo Definido como criar Ai, ela me deu criativo Ai, ufa Pera, pera Só que eu não consegui Pegar a placa Ai, pera Ela não me deu criativo Coisa nenhuma Escreve Aí Tá Ela me deu Vou falar aqui ó Olha Eu sou a K Não sei quem é Tereza Ai meu Deus do céu Eu só vim conhecer seu mundo Que a K o que? Mentira Seu nome nem tá certo Ixi Ixi Mano Tá sim Pera aí Só eu consigo ter Essa gamertag Seu nome nem Nossa Galera Ela tá muito achando Que não sou eu Véi E agora? Vou perguntar aqui Na verdade Até agora Eu não sei se é menino Eu não sei se é menino ou menina Você é menino ou menina Qual o seu nome? Claro A K já tem A dela Aí você criou Um fake Mano Mas eu tô com a minha gamertag Cacildes Eu não tô com a minha gamertag Cacildes Eu não costumo falar Que eu tô gravando Meu Deus Eu duvido que você é a K Preciso de mais placa Preciso de mais placa Deixa eu pegar aqui Deixa eu colocar aqui Galera Deixa eu perguntar pra ela o seguinte O que você quer que eu faça Para provar? Meu Deus Ela vai ter que tipo Alguma coisa que só eu saiba Sendo que nem eu sei Mas tudo bem Vamos ver se ela consegue Me falar alguma coisa Ó Tem uma casa ali Gente Eu quero conhecer a casa Mano Nossa amiga Nossa amiga Ela não falou Se é menino ou se é menina Não sei Eu vou falar pra ela aqui Faz o seguinte Domingo Ai meu Deus Ela tirou as placas Nossa Ah quer saber Eu vou pra minha casa aqui Ai ela tá achando mesmo Que é a menina lá Deixa eu conhecer a casa dela Ó Eu vou tentar falar com ela galera Eu vou falar aqui pra ela Pera 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 Ei Ei Calma Calma Aqui ó Calma Calma Aqui Pera Ó Deixa eu descrever Ih não consigo colocar Tá Domingo Esse vídeo sai no canal Aí você vai saber Ó Tereza Eu não sou Tereza Véi Eu duvido Ai meu Deus Eu não tenho mais placa Deixa eu pegar aqui Vem aqui ó Pode Pode duvidar Vai sair lá Posso conhecer Sua casa Vixe Maria galera A placa não deu mano Ó vamos ver Você já fez isso Mano Ela tá com Eu não sei quem é Tereza Provavelmente Essa Tereza deve trollar ela Ou ele muito E aí Ele tá muito bravo E eu perdi as placas Quebrou a última placa que eu tinha Meu Deus Vamos conhecer galera Porque tá com uma textura Muito legal aqui Ó essa casa Tá com uma textura moderna Super fera E eu tô perdida na casa Já não sei mais aonde eu estou Olha tem chaleira aqui ó A chaleira que se fala Não sei Talvez eu esteja falando isso errado Tem um tocador de disco Olha que bonito E várias texturas aqui Bem Modernas Vou mostrar pra vocês também O lado lá de fora Quando a nossa amiga aqui O nosso amigo Que eu até agora não sei qual o nome dele ou dela Vê Vai ficar surpreso Porque sou eu mesmo A gente vai sair no canal E agora mano A Tereza acabou Com o nosso parceiro aqui E aí A Tereza fica trolando A bichinha ali E ela tá achando Que eu sou a Tereza Não sei quem é Tereza Ó Vamos ver O caminho acabou bem aqui E aqui galera Tem alguns botões Ó Tem tipo Esse botão aqui Que é de comandos E Xiii Aonde eu vim parar Ai meu Deus Pera Ai voltei Tem esse aqui Que é de construction casa E tem esse outro botão Que deve ser Algum enfeite Ou coisa do tipo Ih Meu Deus Jesus amado Destruir a casa da menina Meu Deus do céu Pera Pera Ai meu Deus Xiii Mano do céu Meu Deus Ela tá muito brava Ai meu Deus Eu falei Tereza Que você fez Eu falei Vem aqui Nossa Pra me trollar Mano Sai Você expulsa Você destruiu minha casa Calma Calma Eu acho que tá construindo de novo Gente Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente desculpa Desculpa Amigo Amiga Se você estiver assistindo esse vídeo Não foi porque eu quis Eu tenho essa mania horrível De ficar clicando nos botões E saber o que que é Mas eu acho que a sua casa Tá sendo construída de novo Tá Pelo menos é o que o botão Ele tava dizendo Que ia fazer Se eu clicasse nele Construction casa Mano Galera Que doideira Vem Tá destruindo as casas tudo Meu Deus Calma Desculpa Ai meu Deus Eu apertei No botão Achando que ia fazer Outra Coisa Ela tá balançando a cabeça Ai construiu de novo Aqui a casa dela tá construída Pronto Pronto Sua casa tá construída Gente Eu vou sair daqui Meu Deus Calma Meu Deus Calma Calma Pera Calma Eu vou sair do seu mundo Antes Que Você Me expulse Ai nem saiu Mas ó Sério Tereza Eu tô ficando cansado Ai é o menino Mano Quem é essa Tereza Eu vou sair daqui Tchau amigo Foi um prazer te conhecer Me desculpa Eu vou ligar Vai sobrar pra Tereza Galera Eu vou sair aqui Gente do céu Eu tô começando a ficar assustada A Tereza tomou uma culpa Que não tem nada a ver com ela Eu tô Olha O mundo até desapareceu Acho que ele excluiu o mundo Fechou o mundo Pra ligar pra mãe da Tereza Galera Eu nunca vivi isso Que doideira Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe com os amigos Inscrevam o canal E comenta aí embaixo Quem vocês acham que é a Tereza Mano Pera aí Eu tô em choque Mas é isso Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Fui